Oi minha gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, começando aqui mais um vídeo no canal. Como vocês podem ver, né, está na hora de preparar o almoço. Eu já tô aqui com o alho pra mim poder descascar e amassar. E eu vou compartilhar aí com vocês o almoço de hoje, vai ser algo simples. Eu tenho certeza que muito gostoso. Eu espero muito que vocês gostem do vídeo. Se vocês gostaram, já clica aí no gostei, tá? E se inscreva no canal e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Enquanto eu vou descascando o almoço aqui, vou conversando um pouquinho, né? Esses dias atrás eu deixei uma caixinha de perguntas lá no Instagram. Se você não me segue lá, siga aí já. Vou deixar aqui pra vocês o nomezinho. E aí me perguntaram algumas coisinhas, mas era tão pouquinha coisa que não deu pra gravar um vídeo só disso. Então, enquanto eu vou cozinhando, a gente vai conversando. Uma das primeiras perguntas foi o porquê deste canal. Gente, há muito tempo atrás, acho que eu tenho uns 4 anos atrás, ainda nem sonhava em ter a Laura, sabe? E aí eu sempre comentava com o Aylan que eu tinha vontade de ter um canal, de mostrar realmente o meu dia a dia. Mas, gente, eu tinha muita vergonha. Tanto que no Instagram eu nem aparecia assim pra conversar, como eu apareço hoje. E aí esse sonho eu tô ficando ali na caixinha, sabe? E aí esse ano, final do ano passado, mês de 2022, eu perdi meu avô no dia 31 de dezembro. Na virada do ano eu perdi meu avô. E aí quando a gente voltou do enterro dele, na segunda-feira eu fiquei pensando, né? A hábito da gente é muito curta pra gente tá dando praço, dando palco pros outros falarem da gente. Você fazendo ou não, vão falar do mesmo jeito, né? E a vergonha tem que andar com a gente. Falei, não, eu vou... Falei com o Aylan. Vou fazer e seja o que Deus quiser. E tá assim, eu ando no primeiro vídeo eu fiquei com muita vergonha, gente, do céu. Tanto que se vocês vão assistir lá o primeiro, que foi o vídeo de compra, era totalmente diferente do que eu tô assistindo hoje. Graças a Deus. E isso sempre foi um desejo meu, sabe? De ter um canal e tudo isso. Mas por esse motivo, agora foi sair, né, do papel. Aí a outra pergunta foi... Qual que era o meu maior sonho hoje? O meu maior sonho hoje, gente, se for profissional, é que o meu canal cresça, né? Que seja algo bom pra mim. E se for algo assim, pensando num todo, é que a minha família permaneça unida. Que a gente nunca esqueça, né? De Deus. Que a gente sempre tenha Deus pra dar a gente. Que as minhas filhas tenham uma vida muito boa, sabe? O que eu desejo muito, a maioria das coisas é pra elas. Que elas tenham muita saúde, que não vinha a faltar nada pra elas. E também... Falta a pergunta já, né? Eu converso demais. A outra pergunta foi a respeito... É... O que eu não achava disso? Acredito que seja do canal. Ele me apoia, gente. Sabe? Ele me apoia. Desde o início. Ele, a minha irmã, foi as pessoas que mais me incentivaram a estar fazendo o que está sendo feito aí, que vocês estão vendo. Agora eu vou amassar o alho aqui. Vamos começar? Vou fazer uma costelinha de porco. Gente, eu não sou muito de usar gordura pra fazer carne de porco. Essa costelinha aqui, ó, tá assim, tá vendo? Ó, tem uma camadinha de gordura. Tá vendo? Pra mim, isso aqui é o suficiente pra fazer a carne. Pra me temperar, eu vou usar limão. Vou usar meio limão. Aqui. Vocês podem estar ouvindo um barulhinho ali, lindas meninas. Eu tô cozinhando beterraba. Aqui do lado. Aqui eu amassei alho, sal e pimenta de cheiro. Eu gosto de vez em quando de colocar pimenta de cheiro no alho. Nossa, a comida dá um sabor. E aí agora eu vou pôr pimenta do reino. Minha carne de porco, eu acho que é uma das carnes com menos tempero. Eu gosto mesmo do sabor da carne, sabe? Então eu não fico colocando trenheira, não. É o básico mesmo. Ó, pimentinha do reino. Bom demais. Põe aqui. E agora eu vou pôr sal. Tá? E agora eu vou mexer. Bem. As meninas tão mais ativas hoje, gente. Acabou a energia. Já tem umas duas horas que eu tô sem energia. Então elas não tem TV, não tem jogo, não tem nada. Então fica assim, né? Tudo ligada. Ah, já brigaram um monte, já. Porque uma que eu brinquei da outra. Né, Giovanninha? A gente gosta de brincar com a caminhão. É, né? Ó, gente. Temperadinha. Eu vou deixar ela aqui no cantinho marinando. Enquanto isso eu vou adiantando outras coisas. Porque eu vou temperar o arroz agora, feijão. Ah, deixa eu mostrar também. Eu vou fazer abóbora. É, pra mim, carne de porco com coisa mais doce, tipo abóbora madura, batata doce, banana. Pra mim super fica bom, sabe? Super combina. Aí hoje vai ser abóbora. Eu amo. Ó, coloquei a carne aqui. Agora eu deixo. Aí ela vai soltando a própria água dela. Aí quando ela secar a água dela, você vai pingando água aos pouquinhos. Então você vai mexendo, pinga a água, deixa. Secou aquela água, vem de novo. Assim você não precisa de gordura. A própria gordurinha dela, quando vai fritando, já é o suficiente, tá, gente? A carne já tá ali. Vou até aumentar o fogo aqui. E aí eu tô usando fósforo, né? Tô sem energia. Eu tô até desacostumada, gente. Vou não tomar. Que treca, o negócio não funciona. E aí eu vou fazer a abóbora. E eu vou ensinar pra vocês como eu faço a abóbora. Um truquezinho pra ficar maravilhosa. Vamos aquecer aqui a panela. Esse barulho é as meninas brincando, hein? Como eu falei pra vocês. Agora elas estão com mil tipos de brincadeira. Tem energia. Tá até bom. Se vocês acreditam que a energia acabou de chegar. Minha raidera acabou de gritar ali. Tá, vamos lá então pra abóbora. Gordura. Coloquei um potiquito de banha. Aí eu venho com o alho. Vou pegar aqui. O alho. Deixa o alho dar uma douradinha, tá? Alho dourado. Pra mim assim já tá bom, sabe? Aí agora eu venho com a abóbora. Dá uma mexidinha nela aqui. E aí, gente. Agora vem o pulo do gatito. Açúcar. Abóbora madura, gente. Eu sempre adiciono açúcar. Minha família toda faz abóbora assim. Minha avó, minha mãe. Então eu aprendi com elas. E pra mim faz toda a diferença. Eu já fiz sem açúcar. Ó, fica muito diferente o sabor. Quando você meio que caramara... Tá vendo que a açúcar vai meio que caramelizar? Ó. E aí... Nossa, tá todo diferencial. Todo diferencial. Agora aqui eu vou deixar tampadinha. Pra ela refogar mesmo. E a gente já volta com ela. Já coloquei a minha panelinha do arroz aqui. Pra me fazer o arroz. Duas horas que eu fiquei sem energia, me deu prejuízo. Ó. Tava um solão. E eu coloquei roupa pra lavar. E aí... A energia acabou, né? Minha máquina tá desligada. Deixa eu ligar aqui de novo. Ó. Ela tá cheia. Tô com esse cesto aqui. Aqui é toalha de banho. Ó as calças do marido. Situação. Se Deus quiser, vai dar certo. Até sexta-feira eu acabo com essas roupas. Não é possível. Ah, mas é assim mesmo. Vou falar agora pro almoço. Né, galera? A gente faz tudo ao mesmo tempo aqui. Vou mostrar pra vocês. Tá vendo lá? Uma supa, ó. Devejando. Nossa senhora. Que é bom demais, gente. Aí, ó. Vou tampar ela de volta. E aqui tá a minha caiminha, ó. Tá vendo que tu tá na almoinha dela? Agora já nós vêm virar ela. Deu uma crise ali na Laura, ó. Foi arrumar o armário. Tá arrumando o armário, mãe? Gente, tá tirando tudo lá. Cuidado! Zuda, mãe! Zuda! Vamos pôr aqui. Tá muito lindo, filha. Muito lindo. Obrigada. E aí, o que você mostra? Oi, pessoal. Eu sou aqui do Tato do Neto com a minha mãe. Ó, a vóvula deu uma boa refogada. Agora eu venho com a água. Bem pouca. Só não me ligava não. Pra mim é o suficiente. Moxei, acertar o sal. E é isso. Gente, a água da costelinha secou, né? A água dela mesmo. E agora eu venho mexendo aqui. Tá vendo? Então ela tá pegando uma coisinha, né? E aí, agora você vem e vai pingando água para terminar de cozinhar. Vou fechar aqui. Aí eu venho agora e coloco um pouquinho. E aí ela vai soltando a coisinha. Tá uma linda e maravilhosa. Macia. Um cheirinho bom. Agora eu tampo de novo e deixo. E aí, o que eu tô indo. Se inscreva no canal 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 Terminei o almoço, gente Vou mostrar pra vocês O arrozinho Olha a costelinha como fica Gente, é muito gostoso Fiz uma saladinha aqui de repolho E beterraba Aqui tem um feijãozinho Terminando de engrossar o caldo E aqui tá a nossa abóbora Olha que delícia Gente, fica muito bom fazer assim Desse jeito que pinga na água Porque fica bem molinha Tá soltando do osso Tá vendo, ó? Vocês vêm fazer esforço Soltando, ó E a abóbora tá deliciosa Só faltou uma cebolinha verde Se tivesse Ficaria mais delicioso ainda E agora eu vou almoçar As minhas estão almoçando também E aí agora eu vou finalizar o vídeo com vocês Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Acompanha aí esse almoço Se vocês gostaram Clica no gostei Se inscrevam no canal Até o próximo vídeo Fiquem com Deus E um grande beijo no coração de vocês 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 A CIDADE NO BRASIL